É, Pinheiros é um bairro especial e pra deixar sua casa especial existe a Solaio Doro aqui em Pinheiros. Olha, eles tem por exemplo o Ouro Piso, que é um carpete de madeira com garantia, com uma colocação bem feita pela Solaio Doro, a R$29,90 um metro quadrado. E tem também o Piso Laminado. Você que fica preocupado porque tem um movimento muito grande na sua casa, acrençado, ou você anda de salto, quer um piso com uma resistência maior, Piso Laminado a partir de R$36,90. Não dá pra perder, é só vir pra cá porque você vai encontrar, além de carpete de madeira, Piso Laminado, tudo o que precisa pra deixar a decoração bonita, como as molduras, papel de parede, eles tem catálogos variados, nacionais e importados pra você escolher com muita variedade e deixar a sua casa bem bonita e elegante. Rua dos Pinheiros 423, o estacionamento é enorme e o telefone é 3062-8686. E aí tem mais Pinheiros pra você.